Olá pessoal, seja bem-vindo em mais um vídeo em nosso canal. E hoje eu estou aonde? Aqui no Residencial São Francisco em Senador Caneiro. Gente, é uma oportunidade atrás da outra esse papo de vendedor. Mas gente, realmente é uma oportunidade. Na descrição dos vídeos, ou acho que até na capa desse vídeo, eu acho que você está vendo o valor desse imóvel. Gente, é realmente uma oportunidade. Como você pode ver, olha que fachada mais aconchegante, mais moderna. Ficou tão, tão assim, tão, tão, tão... Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Olha que bonitinho, gente. Olha que show que ficou esse perfil aqui, madeirado, com esses tijolinhos. Ficou tão... Como é que eu posso falar? Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? É um estilo rústico, assim, tão aconchegante, né? Tão, parecendo um chalézinho, né? Ficou bem legal. Gente, garagem, cabe dois carros tranquilamente. Se brincar, se for um carro pequeno, ainda cabe três. Mas tem uma arquiteta dentro aqui da nossa empresa, dentro da capital bruxa, que falou que cabe três carros aqui. E se ela falou, que cabe mesmo, gente. Se for um carro menorzinho, né? Cabe se for três Creed, três Up, três Fox. Cabe tranquilamente aqui. Mas você tem espaço aí suficiente. É realmente uma casa muito aconchegante. Pessoal, localização prêmio aqui no São Francisco. Seja bem-vindo na sua sala. Olha que sala com o pé direito e elevado, trazendo uma sensação aqui... Clima, né? Uma sensação climática. Bem aconchegante. Então, assim, a casa, ela é compoente, né? Como vocês viram. Mas aqui dentro tá muito fresco. Tá bem fresquinho. Ainda mais porque ela tá exposta ao sol, mas tá muito, gente. Tá muito tranquilo mesmo, de verdade. Não sei se eu consigo trazer isso pra vocês, mas de verdade, tá muito fresco aqui o imóvel. Então, você tem uma sala já integrada aqui com a cozinha. Olha só. Então, nós temos aquele tijolinho, né? Aquele tijolinho. Conversando com esse outro tijolinho também, natural. Não é revestimento. É tijolinho mesmo. Cozinha americana com esse balcão. Então, trouxe, né? Essa integração, uma sensação de amplitude. Então, tudo muito bem pensado. Aqui vai colocar a sua geladeira. Tem um espaço free filter também. Então, assim, um espaço bem legal. Aqui, voltando aqui pra sala, você pode colocar a sua mesa de jantar aqui pra quatro, seis pessoas tranquilamente. Tem espaço aí suficiente pra seis pessoas. colocar umas banquetinhas aqui. Vai ficar massa, né? Vai ficar muito legal. Umas banquetinhas e tal. Dessas luminárias com aquelas... Aquelas lâmpadas incandescente, né? Que fala? Incandescente grandona. Nossa, fica show, gente. Sou apaixonado de casa. Vocês sabem, né? Já integrando aqui com sala, cozinha, nós temos essa área gourmet que também tem os tijolinhos. Então, tudo conversa muito. Não estou falando que é uma casa tão aconchegante. E ainda mais, vai ficar mais aconchegante quando você estiver aqui e fazer aquela decoração que você sempre sonhou. Então, nós temos a churrasqueira predial nesse estilo aqui também, no tijolinho todo revestido. Ficou muito bacana. Esse porcelanato ficou legal? Ficou. Mas ele ficou meio boiano pela... Eu, eu, eu achei, né? Mas não estou aqui pra criticar, mas sim pra fazer a verdade pra você. Eu achava que ficaria mais legal um preto, né? Talvez bem preto mesmo. Ou um... Ou mais com as rajadinhas, ou até mesmo o próprio tijolinho, né? Ia ficar mais top ainda. O que você colocaria aqui? Deixa aqui na descrição. Qual que seria um postanato ideal pra essa área gourmet aqui? Seria bem bacana, né? Trazer uns pendentes, iluminação. Ah, gente, eu viajo demais. Olha só. Piscina. Um piscininha filé pra você dar aquela refrescada. Então, aqui em Goiânia, né? Nós estamos em Senador Canedo na região metropolitana de Goiânia. Então, é muito quente. Então, você tem essa piscina aqui já pra você refrescar. Ah, é muito bom, gente. Eu sou apaixonado em casa, né? Fazer esse trabalho é bom demais. Então, nós temos aqui a Saratandela no estilo aí... Posso falar que é um estilo colonial? Sim, não pode? Então, um estilo colonial. Acho bem charmoso, né? Muito charme. Essa casa à noite que deve ficar linda, linda, linda. Aqui nós temos um recuo, né? De dois metros. Então, nós temos esse recuo de dois metros aqui. E também, aqui, essa parte também, esse recuo que dá acesso lá na garagem. Aqui nós temos a área de serviço, bem escondidinha, onde ficou esse ponto pra você estender. Suas roupas, né? Um ponto mais privativo, podemos falar. É, né? Aqui nós temos a casinha de gás, tá? Já preparada e tal. Pra você colocar seus gás. Show? Agora vamos conhecer a parte íntima. Chegando aqui na parte íntima. Gente, é uma casa que ficou com uma planta muito inteligente. Por quê? Porque ela não tem corredor. Esse corredorzinho aqui é somente o de passagem pros quartos, né? Então, você não perde espaço com o corredor. Aqui nós temos a primeira suíte. Opa, perdão. Aqui nós temos o primeiro quarto. Ela é três quartos, uma suíte. Aqui não é suíte. Perdão, viu? Agora nós temos aqui o primeiro quarto. Espaço bem legal. Aqui nós temos o banheiro social. Gente, o banheiro ficou muito bonito. Esse nicho. Também ficou show de bola esse nicho. No verde batuba. Essa pedra esculpida aqui também ficou bem bacana. Ficou muito bonito. Gostei bastante. Aqui nós temos o segundo quarto. Todos os quartos aí tem um ponto já, tá bom? Pra ar-condicionado. Então, já tá preparado. E sim, essa aqui é a suíte. Chegou na suíte, gente. Seja bem-vindo. Olha só que bacana. Tem um espaço bem confortável. Tem um espaço bem legal. Um quarto bem iluminado. Um quarto bem arejado. Né? Por quê? Porque aqui nós temos essa porta, gente. Então, o maridão tá fazendo bagunça aqui. Você só abre a porta e grita. Tá, bora, xixi, xixi. O menino quer tomar banho, mas você quer ficar tranquilo, deitado na cama. Daqui você vai ficar... Olha só essa vista. Vem cá, vem cá. Sua cama tá aqui, ó. Sua cama aqui, ó. Vem cá. Filma daqui, ó. Pra ela ver, pra ele ver a posição. Olha lá, ó. Seu filho vai tá aqui tomando banho. E você não quer sair da cama? Você não precisa sair da cama pra ficar olhando seu filho. Então, você tem essa porta pra isso. Ou pra mandar pro marido trazer... Trazer carne pra você, hein? Vai ser servida... Imagina aqui que aqui é uma bandeja, ó. Trazer uma carninha pra você, ó. Toma aí, meu amor. Pra você, toma aí. É, gente, tem que pensar em tudo, né? Tem que tratar as pessoas que nós amamos da melhor maneira possível. Então, essa porta aqui é mil e uma utilidades. Além da ventilação natural e da iluminação natural, tem todos esses benefícios aí. E aqui nós temos a suíte, né? Ficou bem bonito também esse nicho. Na pedra aqui, nessa pedra toda escopida também. Que é no verde batuco. Ficou muito, mas muito bonito mesmo. Pessoal, gostou desse imóvel? Eu apaixonei. Então, você já sabe o que você vai fazer. Ó, como essa água que acabou caindo aqui, cristalina no GQ, nós somos pra vocês também. Então, preste atenção. Inscreve aqui no nosso canal. Curte se você gostou, que é muito importante. Ativa o sininho pra você receber em primeiríssima mão e não perder a oportunidade, viu? É a Capitabrux trazendo os melhores imóveis pra você. Ah, não se preocupe você de outro estado, viu? Pode entrar em contato que nós vamos providenciar pra você toda a documentação necessária para o seu financiamento. E você já vai vir com o seu financiamento aprovado em qualquer instituição bancária. E já vai vir pro estado de Goiás, pra cidade de Senador de Caneiro, e tá com a sua casa arrumadinha. Valeu, pessoal. Até a próxima.